Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos as notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Futuro de atacante do Internacional é ligado ao Atlético. Atacante não foi comprado pelo Celta e vai retornar ao Inter. Um dos principais destaques do futebol brasileiro no ano de 2020, Thiago Galhardo está de volta ao país. O jogador, que somou 34 jogos pelo Celta na atual temporada europeia, estava emprestado ao clube espanhol, o qual tinha uma opção de compra de 10 milhões de reais, mas que não foi efetuada. Há alguns meses, antes do jogador se transferir ao futebol espanhol, se especulou uma troca com o Palmeiras envolvendo Luiz Adriano, mas a negociação não foi pra frente. Depois, o Corinthians também sondou o jogador, mas a situação se repetiu. Agora, Thiago Galhardo pode receber novas oportunidades no Internacional, que agora tem Mano Menezes no comando. Soma-se a isso o fato de alguns dos principais homens de frente do Colorado, Wesley Cadorini, não estarem correspondendo. O Atlético tem um dos melhores e mais qualificados elencos do futebol brasileiro, mas recentemente perdeu algumas peças, principalmente no setor ofensivo. O técnico turco Mohamed não conta mais com nomes como Savarino e Borreiro, que foram jogar na MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos. Com as especulações começando a aparecer, o Atlético viu o nome do atacante Thiago Galhardo ser envolvido em uma possível contratação. O jogador, que trabalhou com Rodrigo Caetano no Internacional, está em reta final de empréstimo ao Celta de Vigo, da Espanha. Porém, uma saída não está descartada, o possível interessado seria o Atlético Mineiro, apesar da diretoria negar. Nas últimas horas, o nome do jogador jogador, vem sendo ventilado na equipe. Mas, de momento, tudo não passa de rumores. O jornalista Everton Guimarães informou em seu Twitter que o Galo nega que vai contratar o jogador. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.